Quando ouvir um relincho alto e um gemido Um barulho de cascos de ferro a galopar Saiba que sou eu, a mula sem cabeça E quem cruzar meu caminho, eu vou assombrar Sou uma moça que em mula se transforma Na noite de quinta-feira, ainda mais se a lua encheia Fiquei assim por ser a mulher do padre E antes de virar mula, dizem que eu não era feia Solto o fogo e de longe se ouve os meus relinchos estridentes Os meus cascos são de ferro ou de prata Galopo a noite toda e eles são bem resistentes Para me desencantar, precisa ser corajoso Tem que me espetar até o meu sangue pingar Um outro jeito é tirar fora o meu cabresto Se isso acontece, viro mulher e começo a chorar Enquanto ninguém desfaz o meu feitiço Continuo sem cabeça pela noite a assustar Deixe-me seguir de vez o meu caminho Antes de sair, uma música vou ensinar Desci lá do telhado para me apresentar Sou um monstro peludo e grandalhão Tenho olhos vermelhos, cor de fogo O meu nome é Bicho Papão A noite vou buscar crianças teimosas Que na hora de dormir querem brincar Subo no telhado e entro no quarto Fico atrás da porta até a hora de atacar Fico de olho se a criança está dormindo Posso me transformar naquilo de que ela tem mais medo Se ela não pegar no sono, levo a danada embora Vou a um lugar escondido, do qual guardo o segredo Sou um bom comilão Tenho muito apetite Antes de assombrar, na cozinha faço uma visita Abro a geladeira e vasculho os armários Como bastante porque a fome me irrita Dizem que o meu nariz cresceu muito Isso de tanto eu ir aos berços bisbilhotar Mas não sou malvado não Vou mostrar a cantiga que pode me espantar Dizem que o meu nariz cresceu muito Dizem que o meu nariz cresceu muito Deixa um papão de cima do telhado Deixa um menino dormir sossegado Deixa um menino dormir sossegado Vai de papão, vai-te embora do telhado Deixa um menino dormir sossegado Deixa um menino dormir sossegado Sai, bicho papão Sai, bicho papão Sai, bicho papão Sai, bicho papão Bicho papão De cima do telhado Deixa um menino dormir sossegado Deixa um menino dormir sossegado Sai, bicho papão Sai, bicho papão Sai, bicho papão Sai de chupapã, sai de chupapã Sai de chupapã Muita atenção! Vou contar a minha história! Sou uma cobra de fogo e comigo tenha cuidado Moro na água e assombro as beiras dos rios De Boitatá sou chamado Dizem que de noite sou uma alma penada Pago meus pecados deslizando na escuridão Mas eu protejo os campos dos incêndios Persigo quem põe fogo no mato sem razão Aquele que me encontrar enfrenta um perigo Pode até ficar cego, enlouquecer ou morrer O melhor é parar, fechar os olhos e não respirar Nada de fugir, vou atrás de quem tentar correr O meu fogo não queima o mato ou a grama Ele é mágico e a água dos rios não esquenta Tenho chamas que machucam o inimigo Ilumino a noite e sigo pelos campos atenta No sertão nordestino tem um nome diferente De fogo corredor eles costumam me chamar Minha história eu já contei Agora vou passear Sou o Boto, um golfinho do Rio Amazonas Nadei até aqui e a minha história eu vou contar De dia fico na água e de noite sou um mistério Dizem que em homem posso me transformar A transformação só acontece ao anoitecer Eu viro um moço bonito, alto e bem forte Mas ainda fica um furo no alto da minha cabeça Então uso um chapéu para essa marca esconder Gosto de dançar e nos bailes procuro um amor Nas festas sempre deixo uma moça apaixonada No fim da noite largo tudo e volto a ser Boto Vou logo para o rio onde é minha morada Os pescadores por mim tem grande respeito Mesmo sendo conquistador sou um bom golfinho Amparo a canoa no temporal e ajudo na pesca Salvo quem cai na água empurrando com o focinho Sigo conquistando as mulheres de perto do rio Não faço mal a ninguém Só quero namorar Vejo uma moça bonita passando bem ali Uma música que aprendi Para ela eu vou cantar Pode me chamar de Bumba meu boi Sou um boi diferente, colorido e festeiro Feito de papelão, madeira, panos e fitas Minha festa é de novembro a 6 de janeiro No Brasil inteiro todos me conhecem Tenho um nome diferente em cada região Boi Bumbá, Boi de Reis, Boi Calemba Seja como for, minha festa é uma tradição Por onde eu passo, vou brincando e divertindo O povo me acompanha com grande euforia Vão vestidos de vaqueiros com roupas coloridas Seguimos de casa em casa com muita alegria Com música e dança, conto esta história Meu patrão me encontrou morto e triste ficou Chamaram o pajé e fizeram um cortejo Com reza e animação, ele me ressuscitou Dentro de mim fica um homem dançador Giro, ando, corro, brinco e me mexo sem parar O povo se anima quando alguém tenta o chifrar Agora que me conhecem, uma dança vou mostrar Eu vim lá da floresta para me apresentar Meu nome é Curupira Viver na mata é o meu destino Sou um índio pequeno, mas muito forte Tenho cabelos vermelhos e corpo de menino Meus calcanhares são pra frente e meus pés pra trás Deixo pegadas ao contrário que enganam muita gente Às vezes me confundem com o Caipora Ele tem os pés normais, mas em mim é diferente Tomar tonta de toda a mata é a minha missão Cuido dos bichos e brigo com quem caça por maldade Faço os caçadores se perderem no caminho E se for preciso, ataco sem piedade Das plantas e das árvores também sou o protetor Cuido delas com carinho E de todas sou camarada Se ameaçar uma tempestade, fico atento Examino com cuidado se resistem a chuvarada Gosto de ganhar presentes de quem entra na mata Flecha, fumo ou comida, para mim podem deixar Já me apresentei e é hora de voltar Então me despeço e sumo pela floresta a pular O meu nome é Lobos Homem Minha vida é cercada de mistério Sou metade lobo, metade homem Gosto de assombrar as ruas e o cemitério Durante o dia, sou um homem magro e pálido Sexta-feira, meia-noite, fico muito diferente A lua brilha e viro o terrível lobisomem Peludo e forte, ataco quem encontro pela frente Volto a ser humano se cumprir uma tarefa Visitar sete cemitérios antes do amanhecer Passo por polinas, vilas e encruzilhadas No final, fico a noite inteira a correr Se depois de sete irmãs, nascer um menino Ele será lobisomem quando treze anos completar Comigo foi assim e não posso ser ferido Viro homem para sempre se alguém me machucar Quem se sujar com o meu sangue Vira lobisomem e segue minha maldição Assim como eu, vai uivar para a lua Até que vai embora a escuridão Sou um moleque travesso de uma perna só Fico invisível quando bem entender Fumo cachimbo e tenho as mãos furadas O meu nome é Saci Pererê Sou esperto, ligeiro, mas tenho um segredo A minha carapuça não deixo ninguém tirar Sem ela perco os poderes E quem pegá-la ganha um desejo que devo realizar Quando chego, dou um assobio misterioso Dizem que sou maldoso e também brincalhão Escondo brinquedos, tranço a crina dos cavalos Derramo sal na cozinha e faço a maior confusão Existe outro segredo que só conto uma vez Tenho um Saci em cada redemoinho de vento Para me pegar é preciso ser bem rápido E jogar em mim uma peneira ou um rosário bento A noite é uma festa Hora de reunir todos os Sacis E planejar travessuras para o país inteiro Xiii! Chegou a hora de eu dar no pé Me despeço com uma cantiga do folclore brasileiro Música Atirei o palmo da sozô Mais um da sozô Não morreu, reu, reu Dona Chica, cadê virou, cê, cê Doberrou, doberrou que o gato deu Minhão! Atirei o palmo da sozô Mais um da sozô Não morreu, reu, reu Dona Chica, cadê virou, cê, cê Doberrou, doberrou que o gato deu Minhão! Música Atirei o palmo da sozô Atirei o palmo da sozô Atirei o palmo da sozô Mas o gato atorô Não morreu, reu, reu Dona Chica, cadê virou, cê, cê Doberrou, doberrou que o gato deu Minhão! Atirei o palmo da sozô Mas o gato atorô Não morreu, reu, reu Dona Chica, cadê virou, cê, cê Doberrou, doberrou que o gato deu Minhão! Música 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 Música